Um homem de 30 anos, ele foi assassinado no bairro Cidade Nobre, a Ipatinga. Um crime cercado de mistério e versões desencontradas, né? A dupla foi presa em um hotel na cidade de Goiães. Para a polícia, eles contaram que a motivação foi uma briga de trânsito. Essa é a primeira versão. E o Marcos Lessa acompanha as investigações, né? Ele vai trazer detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Detalhes, né, Marcos? Porque se tem versões contraditórias, né? Normalmente é uma dupla que foi presa, então costuma a polícia não ouvi-los em conjunto, né? Separa aí essa dupla, ouve um aqui, o outro depois, e vai escutando outras coisas para achar a versão verdadeira. Enfim, é você que vai explicar esse mistério para a gente aí, Marcos. Meio dia, pontualmente. Boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Uma ótima tarde para você também, para toda a nossa audiência. Nico, esse crime aconteceu no início da noite de ontem, na Avenida Carlos Chagas, no bairro Cidade Nobre, aqui no município de Patinga. A gente veio agora há pouco do 14º Batalhão da Polícia Militar, onde foi esclarecido, né, sobre esse crime. Olha só, segundo a Polícia Militar, o gesseiro Amor Celestino da Silva, de 30 anos, ele estava no carro dele, ali no trânsito, né, da Avenida Carlos Chagas, aqui em Patinga, quando começa uma discussão bastante calorosa com uma dupla que estava em uma moto. Eles, né, essa dupla que estava numa moto, xingava bastante, né, o Celestino, né, que é o gesseiro. Bom, e depois, né, dessa discussão, o Amor, ele acelera, né, o carro dele e percebe que essa dupla estava o perseguindo. Então, o que que o Amor fez? Ele parou o veículo na rotatória da Avenida Carlos Chagas e tenta fugir dessa dupla que estava o perseguindo. No momento da fuga, ele tenta se esconder em uma loja naquelas imediações. Porém, né, um dos ocupantes desta motocicleta, ele sai em direção, sai correndo atrás da vítima, quando, assim, ele consegue abordar essa vítima e efetua vários disparos. Um desses disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora, próximo dessa rotatória, na Avenida Carlos Chagas. Após o crime, a dupla foge. O 14º Batalhão da Polícia Militar entra em contato com o comando da PM em Goiães, porque a polícia daqui ficou sabendo, né, que a dupla foi para o município de Goiães. Portanto, militares em Goiães identificaram, né, e localizaram essa dupla que estava em um hotel em Goiães. Militares, então, durante a abordagem, conversou com essa dupla que confessou o crime e eles insistiram, né, que cometeram esse crime porque, né, começaram ali essa discussão no trânsito. Com eles, com essa dupla, militares ainda encontraram vários objetos. Entre esses objetos estava uma pistola, munições, né, cartuchos de munições, além de celulares. Agora, Nico, né, na coletiva que a gente participou hoje pela manhã, a polícia disse que trabalha agora com a hipótese de crime passional. Essa dupla, né, que é um homem de 36 anos e o outro de 40, foram conduzidos de Goiães para o município de Ipatinga e levados para a primeira delegacia de polícia civil no centro aqui da cidade. Nico, eu volto com você. É, aguardar agora, né, Marcos, a versão que a polícia vai encontrar de fato, né? É, é. Como é que é, Tomás? Você falou aí? Ah, tá. A polícia já falou, né, sobre esse caso aí, né? Ela tem a minha coletiva. É, o curioso agora é a polícia chegar e encontrar aí a versão real, né? A versão real. Inclusive, Marcos, você deve ter preparado o material. O Marcos preparou o material, né, Tomás, para o MG Record. Logo mais, então, a gente vai ter a coletiva ou teve a coletiva? Só confirma para mim aqui. Ah, tá. Porque não deu tempo para a gente mostrar o material aqui, né? O Marcos acompanhou lá, mas o Rodney Ferreira. E você finaliza o material aí, Marcos, manda para a gente. Logo mais, o MG Record tem, então, a repercussão desse caso através da coletiva. O que você ouvia lá, nessa coletiva, é que a polícia vai contando, né, os detalhes. O Marcos preparou uma reportagem que vai ao ar assim que finalizar, logo mais, no MG Record. Obrigado, viu, Marcos!